Olá, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do Cinepop e vim correndo fazer a crítica pra você do filme Inferno, terceira adaptação do livro do Dan Brown. Infelizmente, pessoal, Inferno faz jus ao nome do filme. Eu tava com a expectativa alta por causa dos trailers e eu me decepcionei muito com essa nova adaptação. Mas antes, vamos recapitular os dois filmes anteriores. Código da Vinte foi um sucesso da literatura, vendeu milhões de cópias pelo mundo e colocou o nome do Dan Brown entre os autores mais conhecidos aí de livro. E, é claro, a Sony Pictures não é boba nem nada, comprou o direito de adaptação do livro por seis milhões de dólares, algo nunca feito antes na história da literatura. O filme foi lançado, estrelado pelo maravilhoso Tom Hanks e pela fofa Audrey Tattoo, a nossa eterna Meli Poulain, foi muito bem nas bilheterias, decepcionou um pouco os fãs do livro porque teve várias alterações, mas foi um filme legal, foi um filme, a trama era maravilhosa, a teoria que ele fez ali pra o Leonardo da Vinte, pra Santa Ceia, a história era muito boa. Se perdeu um pouco no cinema, mas me conquistou, gostei muito. O primeiro filme arrecadou 760 milhões mundialmente, o que é sempre muito bom. Três anos depois, em 2009, saiu a sequência Anjos e Demônios, baseado num livro anterior ao Código da Vinte, mas que também acompanhava o Robert Landon em uma história muito interessante da Igreja Católica, que se passava no Vaticano, e eu gostei do filme, eu achei melhor que o Código da Vinte, apesar de não ter uma trama tão boa quanto a do livro Código da Vinte, mas o filme teve mais ação, tinha o Ian McGregor maravilhoso, e foi um filme muito bom. Em uma decisão comercial, os produtores preferiram cancelar a adaptação de O Símbolo Perdido e partir para a adaptação de Inferno. Robert Landon, professor de simbologia de Harvard, acorda um hospital em Florença sem memória do que aconteceu nos últimos dias. Numa corrida contra o tempo, ele enfrenta um enigma engenhoso que tem como pano de fundo o poema de Dante, e mergulha numa caçada frenética para encontrar respostas e decidir em quem confiar, antes que o mundo que conhecemos seja destruído. Enquanto o roteiro dos dois primeiros filmes foram escritos pelo Akiva Goldsman, que fez uma mente brilhante, o roteiro desse é do David Quirk, do primeiro Homem-Aranha, mas também do péssimo Morte de Cai. E o grande erro desse filme está na história, na trama e no roteiro, que traz cenas risíveis. A história começa com o Robert Langdon sem memória, então por uma hora ele vai procurar pistas do passado dele, e até ele encontrar, a gente já está de saco cheio da história, a gente não tem mais interesse nem na trama, nem nos personagens. E aí a história já desandou, e infelizmente muita gente saiu da sessão de cinema por causa disso. Se no primeiro filme a gente tinha Audrey Tattoo, aqui a gente tem a Felicity Jones, que ganhou Hollywood com a teoria de tudo, vai estar no próximo Star Wars, Rogue One, mas está canastrona demais nesse filme como protagonista feminina. E o Tom Hanks também, outrora sempre tão bom ator, aqui ele está numa vibe meio Nicolas Cage. Infelizmente o Inferno deixa muito a desejar, chega aos pés de O Código da Vinci e Anjos Demônios, a franquia se perdeu muito, a direção do Ron Howard aqui, que dirigiu os dois anteriores, está também fraca, não tem assinatura do diretor tão bom, que já fez também uma mente brilhante, e a nota de Inferno é 5, galera. Bem fraco o filme, um personagem tão querido, e de uma franquia de livros aí de tanto sucesso. Erraram na mão em Inferno, que é um inferno. Tio e Knives, que é a mistake. Eu só quero saber que eu estou no certo lado. Vamos, vamos! Agora é o momento. Hoje é o nosso rebrief. Legenda por Sônia Ruberti